Olá Amélia, vamos aguardando a turma chegar. Olá, boa noite. Boa noite, boa noite, seja bem-vinda. Oba, oba. Ingrid Drez, Ingrid Drez. Depois, se precisar, me corrija a pronúncia. Só Ingrid mesmo, tá com o sobrenome junto, vou trocar. Ah, bom! Muito bem. Então, muito bem-vinda, Ingrid. Muito obrigada, boa noite. Tô apanhando um pouco. Ingrid, ah, sim, sim. Muito bem, então vamos dar mais dois minutinhos. Como eu tô procurando avisar todos, quando vocês procuram entrar, se eu não abrir a sala ainda, vocês vão encontrar uma mensagem que simplesmente diz que, né, que aí não foi aberta a sala. Isso aqui tá tudo em inglês, se eu não me engano, né? Mas simplesmente fique lá aguardando, tá? Porque o correto é que os alunos estão todos presentes, aguardando quando o professor chega. Tá? E como eu tô na versão gratuito, eu tenho 40 minutos contadinhos e literalmente o programa corta mesmo. Pode estar no meio de uma frase, né? Da canção já sabe quantas vezes já me cortou, no meio de um assunto que eu, pelo menos, achava interessante. Né? Então, realmente, temos que valorizar cada segundo do tempo, né? Porque a versão paga não é assim tão barato para compensar e eu estar custeando. Né? Eu tô pagando do meu bolso, né? É, tem limites para tudo, né? Mas, ok, mas tá ficando bonito, né? E a cor, você anda, você não tem câmera? Eu gosto de ver os rostinhos, especialmente quando vocês só vão, vão, vêm com sorrisos, nem olhem essas imagens, que beleza. Né? E isso que eu usei, tá? O Zen é para ser alegre. Na hora do cerimonial, sim, a gente faz com todo o fogo, né? Com todo o decoro bonitinho. Mas o resto do tempo é para ser alegre e leve. Tá? Então, eu sei que ainda tem imagens na internet que dá para encontrar, que se tiver um monte de sentado fazendo meditação. Com aquela cara de esforço. Não. Não, 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 não. Não, 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 não. O Zen também é para relaxar, é para deixar o esqueleto manter a tua postura. Mas permitir que os músculos e toda a sua energia relaxem, né? Eu já tive momentos no Zen, onde literalmente eu tive a sensação de... Como se fosse todos os músculos fossem simplesmente um pano. Esse também não fica muito bem, né? Mas... Quinta-feira alguém me lembra para eu trazer um paninho para te mostrar como é para ficar os nossos músculos na hora do Zen, tá? Combinado? Alguém me manda mensagem me lembrando, tá bom? Mas, realmente, é para relaxar, entregar o seu peso para o chão, para o assento. E, de certa forma, especialmente no começo, quando você está entrando na postura e ajeitando o corpo ainda, é para sentir o bumbum, sim. Lá. Lá. Firme. Então, não é para estar aqui na cabeça, voando, né? Mas, pá, assentando. Tá? Então, a gente fala no sentido de... De se tornar montanha. De se tornar montanha, rocha, com a firmeza de uma montanha, com grama e terra suave, por cima, no exterior. Mas, o interior, com a firmeza de uma montanha, né? E o divertido também é de, realmente, testar alguém na hora do Zazen e ver se dá para derrubar a pessoa, empurrando do ombro. Porque, se a pessoa não estiver, realmente, assentado, você vai jogar ele para o lado. Mas, se ele estiver assentado, dependendo do chão, por exemplo, chão de madeira, e, de repente, você vai começar, simplesmente, empurrando ele pelo ombro, atravessando a sala. Porque ele está firme na posição. Eu sei de experiência, porque fizeram assim comigo. Então, que, realmente, entregar-se à almofada. Que, também, é um entregar-se à terra, entendeu? Para a pessoa, no caso de uma pessoa que vive muito no mental, né? Estudante, pessoa que trabalha em escritório, sempre mental, mental, mental. Esse de, bah, vir para o corpo e sentir o peso do corpo, né? E não estou falando do peso, em termos de, estou gordo, estou magro, né? Mas, sentindo o corpo, realmente, bah, né? Pesando lá no ação, tá? Isso é importante. Porque a nossa tendência é estar vivendo na cabeça. A não ser que nós temos um trabalho manual, um trabalho, vamos dizer, bruto, né? Trabalho da roça, né? Faxina, né? Então, que, realmente, usa o corpo, bah, né? Se não temos esses trabalhos, tendemos a ficar muito na cabeça do lado. E, às vezes, simplesmente inconsciente do corpo. Então, eu acho que foi no Dharma Chat, eu estava comentando do conceito do corpo-mente. Sem hífen, separando os dois termos. Corpo-mente, um só. Eu recebi esse nome de Dharma, justamente porque a Monja Koei me pegou uma vez que eu estava tirando ervas daninas do jardim. Mas, bom, eu estava totalmente lá. Eu estava no céu, eu estava adorando, né? Até que me pegou as pernas, então, onde fica doloroso estar sentado no chão e tentando me movimentar. Mas, quando eu era mais novo, era uma das tarefas que eu mais adorava fazer, né? Então, junto com a terra, com a plantinha, né? E, olha, eu não tenho dedão verde, né? O meu dedão, sei lá, não sei que cor que é, né? Porque eu não tenho muito dom com as plantas. Ao Yama Roshi, aí o outro, o oposto, né? Então, ela é uma mestra da arte de arranjo floral, dentro dos conceitos japoneses, que ó, 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 né? E, para ela, ela simplesmente, ela pega a flor, olha, pá, né? Já na hora ela coloca, já está praticamente posicionada. Ela fala porque a flor fala para ela onde é que ela quer ser colocada. Então, a minha habilidade passa a ser mais com os instrumentos, por exemplo, né? Então, que eu já, meio instintivamente, eu sei como que o instrumento quer ser tocado. Por exemplo, o que eu fiz é bem diferente do... Ela não soa. Se eu venho com a mão pesada... Se mais ouve batida... E se não ouve o som, provavelmente... Vibrando. Mas isso porque os instrumentos, né? Meio que me falam como eles querem ser tocados, né? Como eles vão responder melhor. Mas, não era isso a aula de hoje. Então, vamos lá. Ok? Então... Hoje, nós estamos na história número 15. Shou-un e sua mãe. Shou-un tornou-se um instrutor de Sotosem. Quando era ainda um estudante, o seu pai morreu. Deixando a ele o cuidado de sua mãe, já idosa. Sempre que Shou-un ia a um salão de meditação, levava sua mãe com ele. Ele não podia viver com os montes, porque morava com sua mãe. E ela o acompanhava sempre que ele visitava os mosteiros. Então, construiu uma pequena casa para poder tomar conta dela. Ele copiava sutras, versos budistas e, dessa forma, recebia umas poucas moedas para a comida. Quando Shou-un comprava peixe para sua mãe, as pessoas zombavam dele. Pois um monge não deve comer peixe. Mas Shou-un não se importava. Sua mãe, no entanto, ficava magoada ao ver os outros rindo de seu filho. Finalmente, ela disse a Shou-un, Eu acho que vou me tornar uma monja. Eu também posso ser vegetariana. Ela o fiz. E eles estudaram juntos. Shou-un gostava muito da música. E era um mestre da harpa, a qual sua mãe também tocava. Nas noites de lua cheia, eles costumavam tocar juntos. Uma noite, uma mulher jovem passou pela casa deles e ouviu uma música. Profundamente tocada, ela convidou Shou-un para visitá-la na noite seguinte e tocar para ela. Ele aceitou o convite. Alguns dias mais tarde, ele encontrou a jovem mulher na rua e lhe agradeceu pela hospitalidade. As outras pessoas riram dele. Ele havia visitado a casa de uma mulher das ruas. Um dia, Shou-un partiu para um templo distante para dar uma palestra. Poucos meses depois, ele voltou para casa e encontrou sua mãe morta. Os amigos não sabiam onde encontrá-lo e, por isso, o funeral já estava em andamento. Shou-un subiu e bateu no caixão com seu cajado. Mãe, o seu filho voltou, disse ele. Estou contente em ver que você voltou, filho, respondeu ele por sua mãe. Sim, eu também estou contente, respondeu Shou-un. Ele então anunciou às pessoas à sua volta. A cerimônia do funeral está terminada. Vocês podem enterrar o corpo. Quando Shou-un estava velho, sabia que o seu fim se aproximava. Pediu a seus discípulos para se reunirem à sua volta de manhã e lhes disse que morreria ao meio-dia. Queimando o incenso diante dos retratos de sua mãe e de seu velho instrutor, ele escreveu um poema. Por cinquenta e seis anos eu vivi da melhor maneira que pude, fazendo meu próprio caminho neste mundo. Agora a chuva terminou, as nuvens estão se dispersando. No céu azul há uma única lua. Há uma lua cheia. Seus discípulos reuniram-se à sua volta recitando um sutra e Shou-un morreu durante a invocação. Comentários, reflexões, pensamentos. que entenderam desse? Lembramos que sim, esse conto está vindo da época em que realmente também os montes japoneses praticavam as regras da Vinaya e realmente não no qual realmente era proibido comer carne. então por isso que surgiu a questão do peixe. Ok? Comentários, reflexões. O que entenderam? Que mensagem essa história quer nos passar? Sim, da canção. É uma história muito bonita. Sim. Muito bonita mesmo. Traz muitos ensinamentos. O Shun, ele era o instrutor, mas o pai morreu e no Japão é hábito que o filho cuide da mãe. Sim. E ela então começou a cuidar da mãe e não morava junto com os demais monges. Pois bem, a mãe era carnívora. Ele, por ser monge, não era, mas ele não se importava que quissem dele porque ele comprava o peixe para a mãe. Aqui não diz que ele comia o peixe. Eu acho até que ele não comia o peixe, mas a mãe precisava do peixe. Exatamente. A mãe não gostava, a mãe achava, ficava muito chateada pelo fato dele rirem do filho dela, não é? Então, resolveu tornar-se monja porque ela também podia ser vegetariana e terminar com esse incômodo. Sim. Assim ela o fez. E eles tinham uma sintonia bastante grande porque até na arte, na música, ele tocava harpa, ela também tocava, não é? Então, ele monge, ela também monja, só pelas tantas, ele precisou fazer uma palestra, não é? Sim. Num templo mais distante. Sim. E aí, quando ele voltou, a mãe havia morrido e estava em andamento do funeral. Sim. Foi muito bem. Então, ele chegou com o seu cajado, bateu e disse, mãe, seu filho voltou. E aí, ele, imitando a voz da mãe, disse, puxa, eu fico muito contente. Ele disse, eu também estou contente. O que é que você fez? Quer dizer que eles sabiam que a morte não existe, que é um contínuo. Ele chegou, achou aquilo natural, né? Cumprimentou, dizendo, seu filho voltou. E ela disse, poxa, que bom, fico contente. E ele disse, eu também fico contente. Então, foi uma coisa, assim, muito suave, muito tranquila, muito fluida. esse funeral, não é? Porque, dentro do budismo, nós sabemos, a morte não existe. E se a morte não existe, é esse contínuo. Sim. Não é? E aí, se despediu, o contente também tomou. Viveu 56 anos, anunciou a morte, a hora da morte, ainda escreveu um lindo poema. Sim. Não é? E aí, desencadou. Então, fez a sua passagem. Fez a sua passagem. Enquanto os seus discípulos faziam invocação, ele fez a sua passagem. É sempre uma história muito linda. Isso. Não é? Não é? Não é? Realmente. Obrigada. Aham. Não é? Então, mas aí se vê que também está, está reconhecendo como um grupo de monges de templo continuam a ser os humanos. porque ficaram dando feisada. E, não é? Para o show, não é? Ah, que ruim. mas a mãe se incomodava. Não é? Porque a mãe incomoda, se incomoda mesmo se o filho está levando chacota. Não é? Não é? Então, com isso, ela resolveu se tornar monges também. Então, se vê um relacionamento muito harmonioso entre mãe e filho. Que, hoje em dia, na nossa cultura ocidental, quantas vezes, não é? Graças à má interpretação do Freud, é a mãe que é culpa, tem a culpa, é culpada. de todos os meus problemas. A gente vê quantos adultos, em lugar de conseguir assumir a responsabilidade pelas suas próprias vidas, estão culpando a mãe. Só que, sinto muito. Toda mãe, mesmo aquela mãe, ruim, vamos dizer, aquela mãe difícil, aquela mãe que não quis ter filho, são todos os variantes, né? Mãe psicótica, toda mãe está fazendo o melhor que ela consegue. Ela está fazendo o melhor com as causas e condições que ela tem. mesmo a mãe que abandone. Está fazendo o melhor que ela pode com as causas e condições que ela tem. e a maioria, a grande maioria das mães amem seus filhos. Isso é, tem uma questão puramente fisiológica, hormonal, porque o corpo produz, ixi, eu me embanano, pronuncio oxitocina. Acertei? iii, ei, yes! Né? Mas, o corpo produz hormônio, né? Na gestação, na amamentação, está produzindo esse hormônio da amorosidade. Tá? Então, a maioria das mães amem seus filhos. agora, se eles estão sabendo expressar esse amor de um jeito que o filho possa compreender, aí é outro papo. Né? Ou seja, circunstâncias da vida estão permitindo que ela demonstre esse amor, ou que ela mostra esse amor de uma forma que o filho possa compreender. Né? Então, enquanto que sim, é verdade, né? Durante até 18 anos de idade, basicamente, a criança ainda não é considerada responsável pelas coisas que ele faz. Então, os pais ainda têm a responsabilidade de estar procurando controlar e ensinar o filho. Tá cada vez mais difícil, né? Mesmo a partir de oito anos de idade, nesse mundo, né? De todo interconectado e internet, que é uma salva. É fácil demais entrar em coisas que levam para os caminhos ruins. As escolas, né? A sociedade é uma salva, né? Mas tem um lado onde sempre foi assim. Só que agora está muito mais aparente. Então, por causa com as facilidades de comunicação, a gente percebe isso com mais facilidade. mas então está cada vez ultimamente o mundo está passando uma crise de discursos de ódio, né? E perdendo esse esse cultivo da gratidão e da amorosidade. E aí que a grande importância desses bate-papos, das reflexões, do Zazen, da prática, justamente de estar cultivando essa amorosidade e cada um de nós se tornando um foco e irradiando essa amorosidade. Porque a pessoa que realmente cultivou a amorosidade e o acolhimento, o não julgamento, o não ficar querendo controlar a capacidade de fluir, de se harmonizar, de soltar, de abrir mão da rigidez. desce, né? Então, os outros juntos, eles sentem isso. Eles sentem uma tranquilidade, eles sentem uma segurança. Tá? E eles, a tendência é de eles sentir vontade de estar junto, vontade de ouvir aquela pessoa. Eu tenho os meus altos e baixos, né? Porque eu fui criada numa região do país onde é meio rude, meio bruto. então, e a fisionomia norte-americano tende a ser, né? Ele franzia a testa quando está pensando, né? Olha a imagem do pensador de Rodin. Né? Esse que para outros povos parece estar furioso. Né? Então, quando se olha essas figuras, ele já está fazendo punho, já né? Para sair daí brigando, né? Mas, são diferenças culturais, né? Sim, né? Parte da nossa forma de comunicação tende a ser muito ah! Faça isso, faça aquilo, né? E eu lá no Japão, ao Yamaroshi, com todo aquele jeito, tão suave, né? E sempre falando, com uma delicadeza, e ela não levantava a voz, ela nunca levantava a voz. quando ela estava o que eu chamaria de furiosa, você só percebia que a voz dela ficava mais dura, mas não levantava, né? e a energia dela sentar ao lado dela, no Zazen, era um misto, imagina só, de estar sentada ao lado de uma montanha imóvel, que você nunca ia conseguir tirar do lugar, se ela não quisesse, mas uma montanha feita de, como se fosse de fumaça de incenso, de tão leve. tente entender uma energia leve como fumaça de incenso, mas imóvel como uma rocha. E isso era o Zazen dela. E eu tenho essa meta que, quem sabe, talvez em 500 anos eu desenvolvo um pouco disso. Enquanto isso, quando nós vamos sentar, vamos sentar. Vamos nos entregar para a cadeira. Mesmo cada um de vocês, olhe para o seu corpo, olhe para o seu bumbum, se o seu bumbum está pesando na cadeira. Né? Tá? Como se fosse afundar para dentro da cadeira. vamos aprendendo sim o nosso entregar e deixar o esqueleto segurar os músculos. Quer dizer, deixar o esqueleto segurar a postura, os músculos ficam feitos panos, feitos bandeiras num dia sem vento. Simplesmente lá, pendurados. e aí que a gente começa entrar naquela parte que eu estava falando domingo do Shinjin Datsuraku, de deixar cair o corpo mente. Começa com a postura do Zazen. Tá? Então, perguntas, comentários, nós temos sete minutos. partilhas. Então, nós falamos de mãe e aí eu fui viajando para o Zazen. Existe também a nossa prática. comentários, perguntas, partilhas, reflexões? Nada? Nadinha? Ok. Vamos ver se eu consigo falar mais um pouco. tá? Então, voltando à nossa história. Então, tínhamos o fato que mesmo os outros monges continuam seres humanos e alguns estavam risada da situação do show cuidando da mãe. Mas, nós temos o aspecto, nós temos depois, ele partiu para um templo distante para dar uma palestra, poucos meses depois, ele voltou para casa. Então, sim, naquela época era tudo a pé. Então, tudo isso o Angeli ensinou, mas para isso também é realidade, nós consideramos como realidade em algum nível sutil, né? De ele conversar com a mãe, né? Avisando, já voltei. Inclusive, antes de nossas cerimônias, parte do início, primeira coisa, o oficiante entra, ele oferece incenso, ele faz reverências e depois ele anuncia para o Buda e para os ancestrais a finalidade desse cerimôni. Estamos aqui reunidos para agradecer, blá, 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 blá. E no Japão em forma de poema clássico com estilo e realmente os mundi se dedicam a isso. Essa é parte da cultura de ser mundi. Ok? Bom, novamente nós temos esse fator do mundi sabendo dizer a hora que ele vai fazer a passagem, a hora que ele vai morrer. e a tradição, a cultura de escrever um poema da morte. E esse, falando, então ele morreu durante a invocação. Isso quer dizer ele morreu durante a dedicatório. Terminou a recitação de sutra, nós sempre temos o que é chamado dedicatório. nesse dedicatório e nós afirmamos qual era a finalidade. E nós consideramos que toda nossa prática gera uma espécie de energia positiva e que nós não vamos ficar com essa energia só aqui para nós. Mas nós vamos entregar essa energia às vezes com dedicatórias específicas e outras vezes para o universo em geral para onde que precisa. isso nós podemos fazer porque pelo próprio ato nós já recebemos essa energia. Então as nossas necessidades em termos de energia já estão sendo preenchidas. então nós podemos entregar esses nós chamamos de méritos. O Zen não fala muito de méritos. O budismo tibetano sim tem práticas de acúmulo de méritos e toda uma série de práticas. O Zen quase não fala de méritos mas os dedicatórios são sempre transferência de méritos. que os méritos de nossa prática vocês vão ouvir essa palavra agora. Agora, agora, porque eu vou fazer dedicatório. Tá? Que realmente está acabando o nosso tempo. Então vamos fazer dedicatório. As mãos palma com palma. que os méritos de nossa prática se estendam a todos universalmente especialmente para aqueles afetados pela crise atual de saúde e aquelas afetadas pela crise das economias mundiais para que juntos realizamos realizemos o caminho de Buda. Muito obrigada a todos. e cuidem-se bem. Cuidem-se bem. Tá bom? Obrigado, Rocha. Obrigado, Santê. Obrigada. Obrigada pela atenção. Obrigado, Rocha. Cuidem-se bem. A senhora também. Muito obrigada. tá? Então, vou encerrando por aqui e até quinta-feira. Tá bom? Bye-bye. Bye. Obrigado.